e esse povo da Twitch a Nutella vai ser aí que a Nutella de não tá na Twitch mané os cara tá lá assistindo em 4k foi agradeço tá aí no YouTube aí chapando Globo e caralho bagulho no pé e o microfone ativado e eu vou achando aqui no no ar aqui velho mas que porra de banho é essa E aí E aí tem mais um mas que que amor e aí tá Ai, caraca Ah, mais um base, cara Tá bem top, tá bem top Tem uma Airsoft pra vender, tem interesse? Meu filho, onde eu moro só tem mato, cara Você acha que vai ter campo de Airsoft? Batei um A Vou cair água, viagem Se eu pego passando uma fanobila Mano, você se senta, cara O cara toma Hs e não tira na cara Ui, ui Ui, onde é que tá o C4, mano? Alexandre o Grande mandou 10 reais Caralho, Alexandre, brigadão pelos 10 reais Salve Tudo abençoe, mano Tamo junto Ponte 1 Ponte 1 Olha isso aí Ponte lá 3, 1, cara Morreu 1 Morreu 2 Pó, tá dando a base Pó, tá dando a base, hein Caralho, o cara tá ponte, cara Ponte aí, cara Saudade de tá pra cá 103 Meu filho, eu tô jogando Grécia Pelo amor, né Pelo amor, né Pelo amor, né Acho que passou um, viu Acho que passou um lá, pô Tem água aqui É um punhado Pó, passa Ele tá na ponte, cara Pó, passa Pó, passa Pó, passa Pó, passa Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Matou a? Tem dois, mais um de arco. Não, 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 mais um. Acesse matou. Matou, né? Mentira da porra, velho. Dois, meio, dois, meio. Caralho, o cara me ignorou, viado. O cara me ignorou e foda-se. Exclamação sem ser, ô, Leandr. Exclamação sem ser, ô, Leandr. Eu matei dois, ó, viado. Na hora que teu boneco subiu, parece que ele era azul, mano. Garagem, garage, garage. Garagem! 3 segundos na cara com um moleque tirou de... O cara tá me travando aqui igual uma égua. Pra quem que é também, né? T-4 caiu, frente aí, manilhado. Tirei 24 desse daí, né? T-4 caiu na frente do manilhado, né? O cara subiu o bomb, mano. Tudo bem, cara, tudo bem. Como assim, velho? Fundo alto, fundo alto, fundo alto. Fundo alto, fundo alto, fundo alto. Fiquei demora pra achar partida. João, você tem que clicar, cara. Tem o banner de evento na esquerda. Em cima tem dois botões. Você clica no segundo botão lá que é partida customizada, se não tiver errado, cara. Precisa achar a sala. Aí vai abrir a lista de servidor, cara. Não fica usando a opção jogar, não. Aqui, João. Vou te mostrar. Aqui, ó. Partida customizada aqui, ó. Vai clicar aqui, ó. Pra ir no servidor. Você vai ficar usando essa opção aqui de jogar, velho? Você não vai achar partida nunca. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ai, Bruno. Eu vou passar meio direto aqui, então. Às vezes é esse passar. Fantástico. Tá, mas a gente chama eles aí de óculos, cara. E tem que eu não mato o poinho ainda. Tá. Vai pra guarda ou eu... Valeu. Valeu, valeu. Subi o ponte aqui. Tchau. Vou ter um... Passou lá, dois avias. Nove avias tá em frente, MF. Tinha mais um para a direita. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí que já tem na partida personalizada também sim mano todas as opções Estou lá não arranque de não arranque de não falei errado viu caralho E aí a piada eu abri quatro cachos eu dei duas balas eu matei dois cara já ganha essa aí é mei 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 passou um E aí e olha o cara tem seu sentido cara o Zeus passou aí acho que eu maratei aqui ó o cara não vai vir não E aí E aí E aí Caramba eu acertei velho E aí 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 4K Tem mais esgoto, eu tomei e tiro no pé, cara, tomei e tiro no pé Tem que marcar dentro do beco, cara Ah, legal Porra, mano, como é que eu perco essas coisas? Tchau Tchau